Pode chamar ele. Quantos anos é isso que vai beber aqui? Acho que em 30. Em 2008. Bom, desde 1730. Caramba, Cabral tava guardando isso pra beber. Calma, calma. Meu pai pegou com o cara, com o Porto, com o pai dele. Um, dois... Velho Porto. Olá, cadê? Em foda? Ele só está. É isso aí. Ele só está. Não faz sentido. Calma, calma. Neste, barulho de baixo. Então, vamos lá. Não sei se eu agora ou não... Mas eu encontro com nada. Eu não sei se eu lembrei mas eu estou na sua própria nega. Ele tá. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...